Tomando aí, seu comprimidozinho hoje que o rei tá na área, tá malassombrando hoje, o rei, eu vou botar só na coluna, pá, pá, pá Bora desmantelar o pipoque de cachorro queimando, quando eu vou pro bolão é cachorro latinho, eu digo, fala meu Deus, meu dinheiro já tá indo embora, como é que pode, ó Só o meu que não acorda, o meu cachorro é budo, é, não late não, só os outros, que late, como é que pode, um bolão com quase 200 cachorras, mundiça medonha no meio do mundo E os caras, uuuh, chama e fala, meu Deus, já leio, já leio, e nada no meu cachorro latinho, os caras botam topado, uuuh, meu cachorro é bom, aí o cara só escuta o ramo, uuuh É isso, é isso, é tatu, tatu, rapaz, não matei se soltei em febra, o que eu vejo de cachorro malassombrado, ave maria, o cara vai olhar, porta pra cima, chega lá Não vê nem, não vê nem um rato pro cachorro, nem um vestido, num tatu, pra dizer que é tatu, eu digo, homem, se tá latindo à toa, tá nada, olha a qualidade, rajado Cachorro rajado, pode prestar, homem, pelas caridades, uuuh, deu uma pisa nesses gostos, bota uma lata no rabo e solte, homem Cachorro rajado, tchau, tchau, tchau